Eita pai, ó, vale muito a pena, gente, você tá fazendo, ó como é que fica fofinho, gente, para o seu face venda, lanchinho da tarde, ó, gente, ó, eita pai, ó só o queijinho, gente, nossa senhora, olha só, gente. Fala pessoal, beleza? Vem que vem salgado, hein? Gente, hoje eu vim aqui trazer um vídeo pra vocês, tá? Pra você que não sabe modelar ainda, gente, esse salgado vai ser muito bom pra você, tá? Você vai tá aí fazendo salgado na forminha de empada, gente, de 150 ml, um salgado aí pra você tá vendendo aí de R$3,50 a R$4,00, gente, vale muito a pena você tá aprendendo, você que não sabe modelar ainda, tá bom? Gente, muito obrigado a cada um de vocês que estão curtindo, comentando, compartilhando, se inscrevendo no nosso canal, gratidão eterna a você que tá ajudando aí nas nossas vídeo-aulas, muito obrigado a todos vocês, tá? Gente, eu só tenho a agradecer mesmo, tá? Gente, eu vou parar de falar por aqui e vamos pro vídeo? Vem que vem salgado, que delícia, hein? Vejo vocês lá, pessoal, tchau, tchau! Então, pessoal, estamos de volta, gente, como o pessoal tá falando aí que eu enrolo muito, gente, vamos lá, não vou enrolar mais, tá? Vamos lá já pra nossa massa aí, ó, vamos começar, pessoal, com uma colher de sal, cinco colheres de açúcar, gente, essa massa é uma massa base aí, tá? Você pode fazer salgado assado, dá pra fazer a bomba de queijo com presunto, você pode fazer pizza com ela, é uma massa muito versátil aí, dá pra você fazer bastante coisa com ela, tá bom, gente? Aqui, gente, 500 ml de água, tá botando aqui também, 100 ml de óleo, gente, vai tá tudo na descrição aí pra vocês também, eu vou botar em grama, tá? 100 ml de óleo, não tá botando aqui, gente, 40 gramas de margarina, Ah, vem aqui, vem salgado? Eu não quero botar margarina, não precisa, tá? Mas eu boto porque eu senti que o salgado fica um pouco mais macio e dá um sabor muito diferente aí ao seu salgado. A massa de pizza, eu não boto margarina, tá? Quando eu vou fazer pizza, tá? Eu tiro a margarina, mas pro salgado, principalmente salgado grande, eu faço com a margarina. Aqui, gente, vamos tá colocando um ovo. Essa mistura, gente, é uma mistura pra um quilo de trigo. Tá? A dica da farinha aí, que eu sempre falo pra vocês, farinha premium ou farinha para pastel. É uma farinha bem branquinha, você vai ver que vai dar uma outra qualidade ao seu salgado. Aqui, gente, é dois sachês daquele de fermento pra pão, tá seco. Ó, dá 20 gramas aí. Fermento pra pão, dá duas colheres de sopa. Eu botei ali porque eu tava botando a colher molhada dentro do fermento, porque isso pode estragar o fermento, tá? Você pode também, gente, se você quiser tá dando mais sabor aí à sua massa, você pode tá botando também 250 de água e 250 de leite. Eu tô trazendo essas informações pra vocês porque são dúvidas que colocam nos comentários. Então eu já trago pra vocês aqui, quando eu vou fazer a próxima massa, eu tiro algumas dessas perguntas e já vou respondendo aqui, tá? Aqui, gente, um quilo de trigo. Vamos colocar aqui na nossa mistura. Vamos tá aí mexendo. Até eu não conseguir mais mexer com uma colher. Gente, às vezes eu falo um pouquinho mais, porque é importante, tem coisas importantes aí, dicas, o salgado de vocês dá certo, pessoal. Tem informações que eu passo aqui pra vocês que em nenhum canal aí eu já vi falar, entendeu? O pessoal vai lá, faz o salgado e pronto. Traz o vídeo, teve visualização, entendeu? Show de bola. Mas o que eu falo pra vocês sempre, meu intuito é ajudar, gente, é ajudar. Meu intuito aí é fazer vocês viver do face-venda de vocês também. Aqui, gente, ó, pra vocês verem, ó, nossa massa aqui já desgrudou, não tá grudando, a gente agora joga na bancada. Essa massa, pessoal, você não precisa tá sovando muito. Tá? É só ela dar o ponto. Qual o ponto? Desgrudou do dedo, desgrudou da bancada aqui? Tá bom, tá ótimo. Tá bom? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vai dar o ponto, ó. Recolhendo a farinha aí, ó. Ela joga mais um pouquinho. Gente, vai lá no Instagram, gente, ó. Pra vocês terem uma ideia, tem fotos lá do pessoal que tá fazendo salgado, que eu tô conseguindo ajudar. Eu tô postando lá depoimento, foto dos salgados. Muita gente me pede foto dos salgados. Entendeu, gente? Vai lá no Instagram, tá? O link vai tá na descrição aí, tá bom? Temos o grupo do Facebook, o pessoal que faz o salgado também. Posta no Facebook. Tá bom? Então, tem várias formas aí de vocês tão recebendo ajuda. Tá? A gente, igual o meu grupo do Facebook, é Unidos Somos Mais Fortes, vem salgado. Por quê? Se cada um ajudar o outro, gente, esse Brasil vai pra frente, né? Pronto, gente. Aqui, ó. Aqui pra mim já é o suficiente. Ó, já sovei ela bastante. Tá? O que eu vou fazer agora aqui, ó. Vou jogar um pouquinho de farinha na minha bancada. Vou mostrar pra vocês como é que ela vai ficar. Ó. A massa, ela fica assim, ó. Tá vendo? Ó. Tá mais grudando. Jogou um pouquinho de farinha na minha bancada. Vou passar ela. E vou botar no meu saquinho. Gente, quanto mais calor, mais rápido a sua massa vai fermentar. Tá bom? Quanto mais calor, mais rápido a sua massa fermenta. fermento ágil com calor. Tá? Hoje tá muito tente aqui no rio. Eu vou botar aqui a minha massa no saquinho pra ela não ficar seca. Quando ela dobrar de tamanho, ela vai cobrir isso aqui, ó. O saquinho. Eu volto aí pra gente já poder tá começando aí modelar o nosso salgado, tá? Daqui a pouco aí eu tô de volta, pessoal. Então, pessoal, estamos de volta, gente. Enquanto a nossa massa ela tá ali descansando, tá? A gente vamos tá aqui fazendo, ó, o recheio de hoje, gente. Eu já tô preparando aqui, ó. Frango desfiado, temperado com cebola, salsinha, cebolinha e meio cubinho de quinoa, tá? Aqui eu tenho 300 gramas, pessoal. Aqui eu vou botar 150 gramas de queijo ralado, mussarela ralada, pessoal. Mussarela ralada. Então, vamos tá mexendo aqui, ó. O que a gente vai fazer? A gente vai dar cremosidade opa, caiu ali a esse recheio, tá, gente? Deixa eu tirar aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai tá botando aqui, pessoal, é catupiry. O catupiry aqui, o queijo cremoso é o que eu uso aqui, é comercial, tá, pessoal? Ele é mais barato, tá? Mas é o melhor que eu achei até hoje. Vamos tá botando um pouco aqui, ó. Pronto. Vamos tá dando aquela mexidinha no nosso recheio, ó. Tá mexendo pra ele ficar um recheio mais cremoso, tá? O importante é ele ficar bem cremosinho. Se você quiser tá botando também creme de leite, você pode, tá? Mas aqui eu tô fazendo aqui, ele vai ficar bem, bem legal. Eu tô fazendo aqui com requeijão cremoso, ó. Como é que ele vai ficando, gente? Ele vai ficando bem pegajoso, bem cremoso, ó. Tá? Vamos botar mais um pouquinho. Ó. Botar mais um pouco aqui. Se você quiser botar também direto no salgado e tá depois botando o frango, também pode, tá? Mas aqui eu gosto assim porque ele fica bem misturado. O sabor fica bem legal, ó. Olha só, gente, como é que ele vai ficando, ó. Tá? Ele fica bem cremoso. Ó. A quantidade de catupiry, pessoal, eu não... De requeijão, eu não contei não, tá? Você vai botando aí até ele ficar assim, ó. Tá vendo? Bem cremosinho, ó. Fica tipo uma pastinha, ó. Tá? Dando pra vocês verem aí. Fica igual uma pasta. Às vezes eu esqueço de olhar pra câmera. É... Fica igual uma pasta, tá vendo, pessoal? Fica assim, ó. Tá? Esse é o nosso recheio de hoje, gente. Daqui a pouco aí eu volto pra gente poder tá fazendo aí já os nossos modelos hoje. Ah, pessoal, pera aí. Aqui, ó. E já vai separando também, pessoal. Essa marmitinha aqui, ó. Ela é de 100ml, tá bom? Ela é de 100ml. A gente... Nosso salgado hoje vai ser um salgado pra quem não sabe modelar, gente. Vai ser super fácil. Qualquer pessoa vai poder tá fazendo esse salgado, tá? Essa aqui é de... Desculpa, gente. Essa daqui é de 150ml, tá? Eu falei 100ml. É 150ml. A correção vai tá aí na descrição, tá? 150ml. Daqui a pouco eu tô de volta aí, pessoal. Então, pessoal, estamos de volta, gente. Olha como a nossa massa já cresceu bastante, tá? Como eu falei pra vocês, eu tava fazendo outro salgado enquanto ela tava ali crescendo ali, gente. Cresceu muito mesmo, tá? Tá calor, como eu falei pra vocês. Quanto mais quente, mais a sua massa vai fermentar mais rápido. que vai ser o processo de fabricação dos seus salgados. Tá bom? Ó, ela fica bem molhadinha. Se ela não tivesse no saquinho, gente, ela estaria totalmente ressecada, porque tá calor demais. Tá? Gente, aqui não tem mistério, ó. A gente vai fazer aqui um salgado super rápido, vocês vão ver. Pra quem não sabe modelar, gente, a melhor opção que vocês têm são as forminhas. tem aquelas quentinhas, tem essa forminha de 150 ml, como eu falei, tem a menor, entendeu? Então, você tem várias opções aí pra tá fazendo o seu salgado. Não vai deixar de ganhar dinheiro porque você ainda não aprendeu a modelar. Vai treinando, vai treinando. Quando você conseguir aí aprender a modelar, você vai e faz um salgado mais... com nível mais alto, tá? de dificuldade. Aqui, gente, eu vou estar pesando a nossa massinha aqui com... Vou botar ela aqui com 60 gramas, gente. 60 gramas, ó. E vou tirar o ar dela, tá? Não adianta. Eu tiro o ar da minha massa. Quem não tira, não tem problema nenhum. Tá aqui, ó. Vou fazer assim, ó. Pra tirar o arzinho dela. Tá? E vou reservar ela aqui, gente. Por quê? Aqui eu não vou deixar ela dobrar de tamanho não, tá, pessoal? Vou deixar ali uns 10 minutinhos, 5 minutinhos, tá? De 10 a 5 minutinhos... Não, de 5 a 10 minutinhos, desculpa. Só pra ela ficar... descansar um pouquinho. E a gente aí já vai já pro recheio, tá bom? Aqui, ó, gente, ó. Só você tirar o arzinho dela. Deixa eu tirar daqui. Tá vendo? Não é fazendo assim, ó. Tem assim. Você pode fazer assim. Você pode bolear ela também, tá? Ó, eu gosto de fazer assim que é mais rápido. E eu consigo fazer com mais massas. É rapidinho. Tá, gente? Aqui, ó. Vamos deixar ela bem bolinha, ó. 60 gramas, tá, pessoal? Vou deixar na descrição. Ó. Tá? Eu vou fazer aqui, gente. Como eu falo pra vocês, eu faço variedades de salgado. Por quê? É meu fácil de venda. Eu não posso fazer um salgado muito salgado... De uma coisa só, de um recheio só. Eu vou fazer 6, tá? Daquele ali. Daqui a pouquinho aí, pessoal, eu volto pra gente poder tá aí fazendo o nosso salgado. Gente, desculpa que eu tô correndo um pouco aqui. Daqui a pouquinho eu tenho que sair pro meu curso. Tá? Então, não é por isso que eu não vou deixar aí de ajudar vocês aí a trazer mais um modelinho aí. Tá bom, gente? Ó. Tá? Daqui a pouquinho aí, eu volto, pessoal. Então, pessoal, estamos de volta. Ó, gente, nossa massa aqui já deu uma descansadinha, como eu falei pra vocês aí. Entre 5, 10 minutinhos, só pra ela ficar mais fofinha. Enquanto isso, eu fui fazendo meus outros salgados. E agora a gente vai aqui finalizar aqui o nosso salgado. Tá, gente? Gente, não tem mistério. Como eu falei pra você, você não vai modelar. Você só vai abrir a sua massa aqui em forma aqui de círculo aqui. Tá? Eu já fiz uma, gente, aqui, ó, pra mim calcular o quanto de recheio eu tô botando aqui na nossa salgada e na nossa forminha. Tá bom, gente? Eu coloquei aqui 60 gramas de recheio. Tá, pessoal? Coloquei 60 gramas aqui de recheio. Tá? Na nossa massa. Ó, deu uma colher assim bem cheia. Agora que eu pesei ali. Ó. Gente, não tem mistério. Pessoal, aqui, o que você vai fazer? Você só vai tá fechando, fechando aí a sua bolinha aqui de salgado, ó. Tá? Você vai pegar um lado do outro aqui e vai fechar, ó. Tá vendo, ó? E fechar, gente. Não tem mistério, gente. Qualquer pessoa pode tá fazendo esse modelinho aí de salgado na sua marmitinha aí de empadinha. Sua forminha de empadinha, ó. O que a gente vai fazer? Depois de fechadinha, ó, tá? A gente vai tá botando aqui dentro e botando num tabuleiro, gente. Bota no tabuleiro aí porque ela vai crescer e pra você botar pra assar. Vamos tá fazendo mais uma aqui. Tá bom? Ó, vamos abrir. Tá? Lembrando, a massa tá com 60 gramas e o de recheio também tá aí nos 60 gramas, tá, pessoal? Ah, eu achei muito. Bota menos, bota 50, tá? Mas, bota uma quantidade, gente, que você vai ver que o salgado vai ficar bem recheado. Por quê? não adianta a pessoa comprar uma vez só, ah, não achei recheio e não voltar pra comprar com você, ó. Tá? A gente só vai fechar aqui, ó, ó, tá? Faz aqui aquela bolinha, tá bom? Ó, fiz a bolinha, ó, aí vou dar aquela acertadinha, tá? Ó, pronto. Vou botar aqui na minha forminha, tá? A gente tava falando pra vocês do curso, pessoal, que eu tô fazendo um curso de empreendedorismo lá na Faietec Quintino, tá? Então, eu saio daqui quatro horas, por isso que eu tô dando uma corridinha pra que eu possa ainda almoçar, porque eu ainda não almocei e poder tá saindo daqui pra poder fazer meu curso. Tá, gente, ó, não tem mistério, ó, se eu botar aqui, ó, conhecimento nunca é demais, gente, ó, e fechar, pessoal, 60 gramas de massa, 60 gramas de recheio, tá? Ó, vocês vão vendo assim, ó, fica muito bom, fica muito fácil de fazer, tá? Fica um salgado, você vai ver, vai ficar, ele vai crescer bastante, tá bom? Vamos lá, fazer só mais um aqui, pessoal, pra gente finalizar aqui, ó, você vai abrir sua massa, tá? Abriu, 60 gramas de recheio, tá? Vou botar ele pra descansar, ele vai ter, aí sim, agora a gente vai deixar ele dobrar de tamanho, ele vai dobrar de tamanho, e aí a gente vai tá pincelando aqui e finalizando ele, tá, gente, ó, tem mistério, é só você pegar a bolinha e fechando ela, fechou a bolinha, ó, tá? E vamos botar aqui na nossa marmitinha, tá? Pessoal, eu vou acabar de fazer aqui, vou botar ele pra descansar e daqui a pouco aí eu volto aí pra gente poder tá finalizando e colocando pra assar, tá bom? Daqui a pouco eu tô de volta, pessoal. Então, pessoal, eu voltei aqui, gente, me perdoa, ó, esqueci de passar pra vocês, pessoal, ó, pega um pouquinho de óleo, um pincelzinho, dá uma passadinha nela, tá, na sua forminha, só pra não grudar, tá, gente? Ó, só passar aí um pouquinho de óleo, tá, na sua forminha, tá, não precisa encharcar não, tá, não precisa encharcar e bota seu salgado aí dentro, tá? Faz isso em todas elas, tá, pessoal? E assim ficaram os nossos salgados, ó, tá vendo? Tudo na forminha bonitinho, tá, agora eu vou deixar ele crescer, tá, ele vai ter que dobrar, ele vai ter que encher toda a nossa forminha, tá, ele vai subir um pouquinho aqui, tá, daqui a pouquinho eu volto aí pra gente estar finalizando os salgados e botando pra assar, tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu tô de volta. Então, pessoal, estamos de volta, deixa eu mostrar pra vocês, ó, como eles ficaram, tá vendo? Subiu aqui na forminha, tá vendo? E agora, gente, é a hora de, da gente aí, tá pincelando o nosso ovo, tá? Aqui, gente, como eu falo pra vocês, né, eu tô assando bastante salgado, então, eu boto o ovo inteiro, tá, gente? Eu boto o ovo inteiro e boto aí, é, uma, duas gotinhas desse corantezinho aqui, de uso profissional, amarelo gema. Ajuda no acabamento do nosso salgado, tá, pessoal? Aqui, gente, eu vou tá aqui, ó, passando aqui nosso ovo, tá? Tem muito mistério, é só pincelar aí, pincelar aí direitinho, e já separa, gente, quando você estiver fazendo, deixa separado aí, um pouquinho de mussarela ralada, tá? Se a gente for fazer a conta, né, eu botei 150 gramas no recheio, compra 200 gramas, deixa 50 gramas aí separado, pra você tá, tá enfeitando o seu salgado, tá? A gente vai enfeitar aqui, com a mussarela, por cima vocês vão ver como vai ficar, muito bonito, fica um acabamento bem legal, aqui ó, ó, vou tá botando aqui, ó, essa picana em cima assim, ó, um pouco de mussarela, tá? Vai espalhando aí, pra ficar um acabamentozinho legal no seu salgado, não aperta não, tá, gente? Não aperta não, porque senão o seu salgado vai acabar murchando, tá? Só botar em cima aí, ó, tá? Ó, enquanto isso, gente, eu vou te dando a dúvida aí, o nosso forno, ele tá funcionando desde de manhã, pessoal, ele tá assando, ele já assei bastante salgado, o meu forno, ele sempre fica em 300 graus, pessoal, eu boto a, aonde vai botar o tabuleiro, na parte de baixo, tanto em cima, quanto embaixo, tá ligado, gente, tá ligado, tá? É muito difícil de ligar, ou abaixar ele, porque eu tenho que assar salgado rápido, tá? Então, gente, é isso aí, ó, olha aqui como é que ficou, ó, ele vai ficar assim, tá? Quando ele derreter, ele vai dar uma espalhadinha, e aí, eu vou botar agora ele lá pra assar, e já já volto aí pra mostrar pra vocês o resultado que fica esse salgado, que fica maravilhoso, tá? Daqui a pouco aí, eu tô de volta, pessoal. Então, pessoal, estamos de volta, gente, no nosso salgado, eu já esperei ele esfriar um pouquinho aqui, pra eu poder pegar o tabuleiro, ele assou aí, em 15 minutinhos, pessoal? Olha como é que fica, posso levantar muito, senão ele vai bagunçar tudo aqui, gente, olha como é que fica, essa maravilha, gente, vale muito a pena, você tá fazendo essa maravilha, para o seu, fácil venda, lanchinho, gente, você que não sabe modelar salgado, vale muito a pena, gente, ó, eu vou tá aqui, gente, ó, o que a gente vai fazer, pra tirar, ó, a gente vai pegar aqui, uma faquinha, ó, a gente vai passar aqui na lateral dele, só, tá? Só pra soltar ele um pouquinho, ó, tá bom? Dá uma batidinha nele, tá? Olha só, gente, como é que ele sai, ó, gente, fica perfeito, ó, olha só como é que fica bonito, gente, que coisa linda, ó, fica muito bonito, gente, ó, como é que ele fica, caramba, fica super fofinho, eita pai, vamos abrir, gente, vamos abrir isso aqui, eita, melhor hora, chegou a melhor hora, gente, olha só, pessoal, ó, eita pai, ó, vale muito a pena, gente, você tá fazendo, ó, como é que fica fofinho, gente, para o seu face venda, lanchinho da tarde, ó, gente, eita pai, olha só o queijinho, gente, nossa senhora, olha só, gente, ah, papai, como eu falo sempre, eu ainda não almocei, literalmente, gente, hoje eu não almocei ainda, esse aqui é o meu almoço, esse é o vídeo de hoje, muito obrigado por vocês estarem comigo até agora, minha boca tá cheia d'água, para variar, muito obrigado, gente, tchau, tchau, até o próximo vídeo, pessoal, um abraço, e aí, meu pai, e aí, e aí, e aí, A CIDADE NO BRASIL